Seu Senhor Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger E supera a dor e dá forças pra lutar Prega os fantasies, desejos a realizar Forças a razão de um coração sonhador Quem irá roubar? Sente-se-á, guerreiro das estrelas Sente-se-á, nada temeu Sente-se-á, unidos por sua força Sente-se-á, pega azul até vencer Faça elevar o cosmo no seu coração Todo mal combater, despertar o poder Sua constelação sempre irá te proteger E supera a dor e dá forças pra lutar Prega os fantasies, desejos a realizar 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 Pegasul até vencer Sencer